A jaca sou muito leitosa e gostosa, que dá gosto de talhar Sou a jaca saborosa que é amorosa, saca estar que amar para cortar Sou a jaca saborosa que é amorosa, saca estar que amar Ai, que bom cortar a jaca, ai meu bem, a taca sim, assim como a cortar Ai, que bom cortar a jaca, ai meu bem, a taca sim, assim como a cortar Ai, que bom cortar a jaca, ai meu bem, a taca sim, assim